Uma força-tarefa foi montada para acessar as áreas mais atingidas pela chuva na zona rural de Novo Oriente de Minas. De acordo com a Defesa Civil, o local mais atingido foi o distrito de Americaninha, a 50 quilômetros da sede. O prefeito Normandes Jardim decretou o estado de emergência e solicitou o apoio da Polícia Militar e de Meio Ambiente da cidade de Teófilo Ottoni. Recebemos um chamado do chefe do executivo municipal daquela cidade, nos informando que tinha uma comunidade que estava ilhada devido às chuvas que ocorreram no dia 2. Então, diante disso, o comando da 15ª Companhia de Polícia Militar e Meio Ambiente determinou que nós efetuássemos ações de defesa civil naquela localidade. A chuva causou muitos estragos. Cerca de 10 pontes foram totalmente ou parcialmente destruídas. Árvores e barreiras caíram, interrompendo o trânsito em várias estradas vicinais. Em algumas localidades, só foi possível chegar de barco. Nós deparamos com a situação de vulnerabilidade daquelas famílias, tendo em vista que a chuva foi muito forte. O chefe do executivo municipal estava conosco naquele local, juntamente com a defesa civil, e deparamos com famílias em situações precárias. A defesa civil, servidores públicos municipais, voluntários e policiais ambientais, realizaram a distribuição de materiais de primeira necessidade para as famílias que estavam ilhadas. Nós estamos aqui na região da Americaninha, onde a região foi bastante castigada pelas chuvas, que ainda assolam o município. E nessa oportunidade, nós estamos entregando aqui colchões, kit de higiene pessoal, kit de limpeza e cestas básicas. Uma das situações consideradas mais críticas com relação à chuva que atingiu a zona rural de Novo Oriente de Minas é o caso de uma senhora que enfrenta problemas de saúde e faz uso contínuo de oxigênio. A casa onde ela mora fica em uma das comunidades atingidas. O acesso ficou comprometido. O material que ela estava fazendo uso já estava chegando ao fim. Por isso, foi necessário realizar uma operação para que novos cilindros fossem levados até a residência dela. As botigas foram colocadas no barco da PM Ambiental. Após atravessar o rio, os familiares ajudaram a descarregar. A prefeitura enviou cilindros extras para garantir que a paciente tenha oxigênio suficiente para o tratamento. Nós vamos iniciar o transporte do oxigênio para atender a paciente ou a amiga que se encontra ligada ali do outro lado. Também os filhos delas que vieram de São Paulo. A prefeitura ainda informou que os reparos nas estradas e pontes já foram iniciados para garantir o acesso dos moradores e das equipes de apoio. A gente tem que esforçar para trazer a máquina, o outro acesso para limpar, tirar as barreiras, para que os mesmos possam deslocar aos centros onde residem.